Fala galera do Geilões, beleza? Média Monta, peguei dia 22 lá no Rogério Menezes. Aí aqui a gente vai buscar agora oficinas e peças e vocês vão acompanhar nos próximos vídeos aí. Valeu! Tô aqui na estrada do Caponha, que tem várias lojas e aqui eu tô buscando o Capu e outras peças aqui. Vou mostrar pra vocês o que a gente achou. E a dica galera é pesquisar bastante, porque tem lugar que é três vezes o valor. Já achei as peças que eu queria com preço bacana, mas tem lugar que tu vai e se custa 300, tem lugar que cobra 900. Então tem que cuidar bastante disso, pesquisar muito. O intuito desse vídeo aqui é compartilhar com vocês algo que eu já faço há bastante tempo. Já comprei alguns carros em leilão e nunca tive essa oportunidade de dividir com vocês. Eu consegui um Outcenter, show de bola. Vai estar aí na descrição. Eu vou estar indicando aí pra vocês um profissional excelente. Próximo take aí vai ser o dele, é o Cláudio. Tem embasamento pra falar pra caramba. Só pega carretão. Vocês vão ver o Instagram dele, é só carretão. Então o carro tá em boas mãos. Tem muita dúvida, né galera? Sobre carro de leilão. Então pega seguro, não pega seguro. Tem algumas vistorias que vocês vão acompanhar. A gente vai estar fazendo, que são vistorias obrigatórias. A primeira vistoria se chama vistoria lacrada. O que é isso? No vídeo 2, parte 2, a gente vai estar explicando. Quando eu pegar o carro, o carro estiver pronto, a gente vai fazer essa vistoria. Eu vou filmar tudo. Vistoria lacrada serve pra desbloquear o veículo. A gente vai comentar sobre isso. Outra vistoria é a vistoria do ineto. A gente vai estar fazendo também, se for permitido, a gente também vai filmar e vai passar pra vocês. Beleza? Depois do carro pronto, eu vou passar todo o valor gasto, qual o valor da tabela FIP, pra gente saber se vale a pena ou não vale a pena. Porque nem todos os carros de leilão valem a pena. Tem carro que dá pra você se engarrar dinheiro, dá pra você lucrar. Mas você tem que observar alguns detalhes que a gente vai tentar compartilhar aqui com vocês, pra vocês não caírem em furada. Porque eu também já caí em furada. Eu já comprei carro que não era pra ter comprado. Mas mais pra frente a gente conta essa resenha aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Pessoal, detalhe, alguns itens que foram importantes pra eu fechar o serviço com o Cláudio. Primeiro, visitei a oficina, eu vi os equipamentos que ele tinha, os maquinários, as ferramentas. O ferramental dele é bacana, tem as ferramentas necessárias. Mas por quê? Não adianta você querer pagar uma pintura barata e olhar pra oficina e não ter uma estufa. Uma boa pintura tem que ter uma estufa. Pro carro que é proveniente de colisão, ele tem que ter um ciborgue pra você esticar e alinhar o carro. Beleza? Essas são as dicas principais. Estar ferramental, maquinário, equipamentos, se tem uma estufa, isso aí já vai resolver metade dos problemas. O restante é a parte de mão de obra que a gente tem que ter e a gente indica porque a gente já viu o serviço. Vocês vão ver também porque a gente vai deixar o Instagram aqui pra vocês conferirem o serviço do Cláudio lá. Beleza? Fala, galera. Tudo bem? Meu nome é Cláudio Santos, tenho oficina aqui na Colicica, no Rio de Janeiro. Fui procurado aqui pelo meu amigo Anderson e o Enzo aqui atrás, nosso irmão. E o Anderson acabou de comprar um carro e pediu minha ajuda pra acompanhar ele sobre a questão do conserto, o reparo. Uma dúvida que a galera tem muito aqui, no Rio de Janeiro principalmente, é a questão de vale a pena? Será que eu consigo fazer? Será que eu consigo fazer? Se esse carro chegou no estágio de ser levado a leilão considerado pela seguradora, por que eu vou conseguir consertar esse carro? Eu quero dizer pra você que vale a pena sim. Eu trabalho com carro, eu amo o que eu faço e eu acho que a maior gratificação do homem é quando ele pega algo destruído e consegue consertar. Que é o nosso trabalho. A gente nasceu pra resolver problemas. E a gente que mexe com carro, ama carro, tem o zelo em ver ele perfeito e ver ele bonito. A gente tá tendo esse cuidado agora de comprar um capu do Kix, que o Anderson comprou. E muito importante, uma dica que eu dou pra vocês é você ter alguém que já faça isso pra você em questão de confiança ou indicação. Porque aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, muitos se queimaram por justamente não agir de boa fé com as pessoas, né? A gente tem muito medo de entrar num negócio desse por ser leigo. Às vezes o cara é um advogado e, pô, vamos meter com o carro. Mas eu gosto de carro. Quem vai fazer pra mim? Procura alguém que te indique, porque isso é muito importante, uma indicação, como antes fez comigo. Ele tem alta confiança em mim, a gente é amigo e eu tenho lá pra instruir. Por quê? Não é só você chegar. Primeiramente, eu vou te dar uma dica. Quando você for fazer uma compra, você dizer que trabalha em oficina ou tem um amigo que tem oficina. Por quê? No Rio, os ferros velhos, os sucatas que vendem, eles têm dois preços. O preço pro cliente que não é de oficina e o preço pra quem é de oficina. Então isso é muito importante. Você dizer que trabalha com oficina, tá trabalhando no ramo, mexe com carro. Isso vai precificar bastante o valor da peça, tá bom? E outra coisa. Alguém que entenda da peça. Por quê? Muitas oficinas vendem as peças que já foram quebradas. Um capu velho, um paralama amassado. Essa peça é vendida de novo pro ferro velho. Os donos de ferro velho, eles vão nas oficinas perguntar se tem peça pra vender. Então você pode estar comprando já uma peça recondicionada duas vezes. O que que isso quer dizer, Cláudio? Isso quer dizer que nunca vai alinhar essa peça de novo. Então por isso que é muito importante você ter a ajuda de alguém que entenda o profissional da área, um amigo seu de indicação, pra ver se essa peça já foi recuperada. Se os para-choques que você comprar nos guias já foi recuperado, tem solda. Se o paralama ou o capu já abriu a blindagem. O Anderson me chamou lá pra gente justamente ver isso. Os valores do capu que ele tá comprando variam de R$500 a R$1.200 usado. E claro que depende muito do estado que ele tá. Às vezes, a gente chegando lá, um capu de 500 reais não vai valer a pena. Porque já foi muito triturado. Então é pra isso. E eu quero te apoiar, você que tem vontade sim, de iniciar, ainda que com pouco dinheiro, comprar um carrinho, analisa. A minha parte é a parte de lanternais de funilaria, né? E pintura. Eu puxo com o ciborgue e eu faço o acabamento total, acabamento fino em pintura. A parte de mecânica eu já não mexo. Porque já aumenta um pouquinho o valor do orçamento. Então, eu indico a você. E eu te dou toda a força, assim como antes, com esse canal. Tirando dúvidas, ensinando vocês, mostrando dia a dia como é a realidade, tá? Que vale a pena sim, tá bom? Estamos aqui em busca do capu. A gente já viu algumas opções. E aí o Carlos tá analisando aí qual a melhor peça. Ó, tem. Porta, capu pra caramba aí. Aí, ó, compramos a criança. Esse aqui foi o capu escolhido. E a gente tá amarrando aqui pra levar ele. Então, menos uma peça que faltava aí. E vocês vão ver como que esse capu vai ficar.